Gol do River! Abre o placar o time argentino neste primeiro tempo! Borreia, bola sobrando na área! Tava dizendo, começa a frequentar mais o campo de ataque o River Plate! O Iliarão tentou um corte no meio da grande área, não foi o suficiente! A primeira finalização, bota lá dentro o River! Borreia!